O Museu Histórico de Santa Catarina é uma viagem no tempo. Ele leva quem o visita até os principais momentos do Estado e do Brasil. A nossa equipe foi conhecer o Palácio Centenário que fica em Florianópolis, capital do Estado. E também te mostramos uma exposição temporária aberta ao público. O Museu Histórico de Santa Catarina é um majestoso exemplo de arquitetura do fim do século XIX. O prédio compõe uma mistura de estilos, indo do barroco ao neoclássico. Tombado pelo patrimônio histórico estadual, o acervo é composto por móveis e objetos da época. Passear por aqui acaba sendo uma viagem no tempo. A exposição temporária Independências e seus Transbordamentos no Contexto Catarinense traz olhares e interpretações artísticas desse momento histórico. A exposição temporária traz o tema Independências e seus Transbordamentos no Contexto Catarinense, da qual o curador foi o seu Marcelo Pereira Cheixas. Então a exposição vem trazendo várias telas de vários artistas, tanto catarinenses, de outros estados, que vêm contando um pouquinho, eles vão retratando na verdade, a história dos conflitos que ocorreram após essa Independência. A exposição está muito rica. Eu sempre digo assim, agora sou eu dizendo, que o seu Marcelo foi, como curador da exposição, Marcelo Pereira Cheixas, ele foi muito feliz em colocar. Eu acho, porque vai abordando vários assuntos, principalmente a parte dos indígenas, que primeiro foram expulsos e escravizados, depois vem essa parte dos africanos, que também vieram escravizados. E também coloca esse tema, que depois da Independência, aconteceu a Independência, lá 7 de setembro do ano de 1822. O ano passado a exposição sai porque é comemoração de 200 anos da Independência, mas tanto o povo preto como o povo indígena ficaram fora dessa Independência, que é a luta e a resistência. Cada quadro, cada artista, retratando o momento da história, isso é riquíssimo para os visitantes que vêm, para as pessoas catarinenses que estão daqui, as pessoas que são de fora, os alunos, as escolas, que eles estão visualizando aquilo que é contar de sala de aula. E um pouco mais. Foi em 1984 que o Palácio Cruz e Souza, antigo Palácio Rosado, deixou de ser sede do governo do estado de Santa Catarina. Após uma reestruturação no prédio, o museu foi oficialmente inaugurado, em 1986. E aqui estão guardadas as peças, que contam os principais momentos da história do estado. A Anitta Garibaldi, as Armações Baleiras e a construção da Ponte Ercílio Luz marcam presença no acervo do museu. A construção lá em meados do século XVIII, um casarão rústico, diferente. Depois, no final do século XIX, ele passou por toda essa reforma. No governo de Ercílio Luz, ele contrata uma equipe de uruguaios, fizeram como ele aparece nos dias de hoje. Então, o museu é muito rico em detalhes. E como o museu, na verdade, ele só abriu a partir de 1986. Sai o governo, sai daqui o administrativo, e abre como o Museu Histórico de Santa Catarina. Ele é muito rico em detalhes, tanto na parte decorativa, arquitetônica, como no imobiliário. Ele é muito importante, porque aqui era onde acendiava o governador, a casa do governo, e passou, né, presidente, capitanias, província, república. Então, todos passaram por aqui. E, além de tudo, traz o nome do nosso grande poeta simbolista João da Cruz de Sousa, que nasceu aqui na antiga Nossa Senhora de Desterro, que esse era o nome de Florianópolis antes. O museu fica aberto de terça a sexta-feira, das 10 da manhã às 5 horas da tarde. E também aos sábados e domingos, das 10 da manhã até 1 da tarde. Com entrada gratuita, o passeio é imperdível. As portas são abertas para todo o público, né. E ainda mais que é gratuito, dá para aproveitar bastante.